E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma match de 5 aqui no SQB. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos lá! Eu vou usar o Twitch Timer, e dessa vez o embaralhamento não vai faltar na descrição, porque eu ainda não sei embaralhar o SQB igual mostra nos Scrumbles, mas esse vídeo vai ser só pra eu fazer uma média, e vocês verem quanto que eu faço de média aqui no SQB. Então vamos lá, eu vou começar a fazer as solves, depois eu volto pra mostrar a média e os tempos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então é isso, esses foram os tempos, vou mostrar aqui com mais detalhes. 10.64, 16.86, 17.46, 12.31 e 16.21 E a média foi 15.13 Então é isso, esse foi o vídeo, caso você tenha gostado, deixa o gostei, entra no nosso grupo no Discord, tá aqui na descrição, e é isso, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri